E a minha vida é o que eu estou chamando Apaga as minhas peças Fiquemos nas belações ligadas E afuera das ferias Já não pensas mais Que o nosso passado Hámos dito que o nosso papo Por haver nos encontrado E por que o meu Mirar o céu, passar a tua espalda Sentir o teu corpo E a minha vida é o teu nome E as lai se usam a risa Quando me atua Que o nosso amor E o meu E as loco E o meu E o meu E as luzes E as luzes E as luzes E o meu Peraí o mundo, eu sou o mundo E as coisas, eu sei que não me laves Que a liberdade vai E nos caôs de pé E as do mundo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL